Salmo 131 Título Canção de Romagem de Davi É tanto de Davi como sobre Davi? Ele é o autor e o assunto do texto e muitos incidentes de sua vida podem ser empregados para ilustrar isto? Comparando todos os salmos às gemas, deveríamos assemelhar este a uma pérola? Quão belamente adornará o pescoço da paciência? É um dos salmos mais curtos para se ler, mas um dos mais longos dos quais se aprender. Fala de uma pequena criança, mas contém a experiência de um homem em Cristo. A mansidão e a humildade são vistas aqui em conexão com o coração santificado, uma vontade sujeita à mente de Deus e uma esperança que olha somente para o Senhor. Feliz é o homem que pode, sem falsidade, usar estas palavras como suas, pois veste sobre si a semelhança de seu Senhor, que diz, sou manso e humilde de coração. Charles Adam Spurge Versículo 1 Senhor, não é soberbo o meu coração? Ele começa com o seu coração, pois esse é o centro de nossa natureza, e se ali houver orgulho, corrompe tudo. Assim como o pântano na primavera leva lama a todos os córregos, É grande para um homem conhecer seu coração, de modo a poder falar diante do Senhor sobre ele. Charles Adam Spurge Nem altivo o meu olhar, o orgulho tem seu assento no coração, mas sua principal expressão está nos olhos. Os olhos são o espelho da alma, E deles, características mentais e morais podem ser constatadas com grande grau de precisão. Que mundo de significado está, algumas vezes, concentrado em um único olhar? Mas, de todas as paixões, o orgulho é o mais claramente revelado nos olhos. Mas, de todas as paixões, o orgulho é o mais claramente revelado nos olhos. Dificilmente pode haver um erro. Somos todos familiarizados com as palavras que vêm em pares. Falamos de pecado e miséria, santidade e felicidade, paz e prosperidade, guerra e desolação. Entre estes podem ser observados o coração soberbo e o olhar altivo. N.M. Mitchell Não ando à procura de coisas grandes. Como indivíduo, ele não usupava o poder do rei ou elaborava tramas contra ele. Cuidava de seus assuntos e deixava que os outros cuidassem deles. Como homem atencioso, não se intrometia em coisas não reveladas. Não era especulativo, cheio de ego ou teimoso. Como pessoa secular, ele não se entregava ao sacerdócio. Como Saúl havia feito antes dele e Osías fez depois dele. Bom é exercitarmos-nos em piedade para que conheçamos nosso território verdadeiro e o mantenhamos com diligência. Charles Adams Spurgeon Não se pode admirar o suficiente a oração de Anselmo, um profundo religioso de nosso país no século XI. Eu não busco, ó Senhor, perscrutar tuas profundezas. De modo algum considero o meu intelecto suficiente para elas. Mas anseio compreender a tua verdade em algum grau. Verdade na qual meu coração crê e que ama. Pois não busco compreender para que creia. Mas eu creio para que possa compreender. N.M. Mitchell Versículo 2 Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ó, quão opaco e insípido o mundo passa a ser para a alma que se encontra com o céu. Não há para meu paladar mais deleite nestas coisas chamativas do que haveria na clara de um ovo. Tudo se transforma em fardo para mim. Não. Não fosse meu dever seguir meu chamado e ser grato por meus deleites. Oliver Haywood Com uma criança desmamada. Não é todo filho de Deus que chega a ser, que chega a ir e se desmame prontamente. Alguns estão sugando quando deveria ser pais. Alguns estão sugando quando deveriam ser pais. Outros são Hesitantes em desmamar e chorar e lutam e se iram contra a disciplina de seu Pai Celestial. Quando pensamos em estar totalmente seguros do desmame, descobrimos infelizmente que antigos apetites foram primeiramente feridos, mas não estão mortos. E começamos a chorar novamente pedindo os seios dos quais já tínhamos desistido. É fácil começar a bradar antes que nossa lenha se acabe. Sem dúvida, centenas cantaram este salmo muito antes que o tivesse compreendido. Charles Adams Purge Com que paciência Isaac se permitiu ser amarrado e sacrificado por Abraão, Gênesis 22, 9. E, contudo, ele tinha idade e força suficiente para ter lutado com sua vida aos 25 anos. Mas esse santo jovem abominava o pensamento de lutar com seu Pai. E não nos resignaremos a nosso Deus e Pai em Cristo Jesus? John Singleton Com tal simplicidade de submissão, deveríamos descansar em Deus e dele depender? Tenhamos cuidado para sermos profundamente sábios e precavidos. Mas confiemos em nosso Pai que está no céu e consultemos-nos com seu sábio e santo governo. Thomas Mantle A algo como desgastar as afeições Salomão aparentemente agiu desta forma em certo período de sua vida. Não tenho qualquer desejo restante. Disse um sensualista bem conhecido em nosso país Que bebera tanto quanto pôde do cálice do mundo. Fossem todos os conteúdos da Terra dispostos diante de mim. Não conheço uma coisa sequer Que me impediria de estender a mão Na tentativa de os alcançar. Não tenho qualquer desejo restante. Só lida a glória, Charles Evans Spurgeon Feito Lipas Tenham todos uma ótima noite. Amém.